Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Jefinho do canal JP Jefinho e hoje nós vamos aprender uma coisa show de bola. O que é que nós vamos aprender hoje? Como se preparar o adubo. Hoje eu trabalho com dois tipos de adubo, quer dizer, três. É o Thai Gold, o Osmocote e o Ecoadubo, que é um adubo de liberação lenta. Serve para várias plantas, em especial para o bonsai, tá? É um adubo muito bom, rico em várias proteínas, vamos dizer assim, e ajuda bastante o seu bonsai, certo? Eu uso vários adubos aqui, como vocês podem ver aí em cima. Esse é o Sporta-adubo que está aqui. E nós vamos agora aprender como se preparar esses adubos para as suas plantas, beleza? Mas antes disso, galera, deixa aí o seu like aí, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu, galera! Falou, se liga no VT! Fala, galera! Então eu vou mostrar para vocês como se preparar, se fazer não, que ele já é feito. O adubo, tanto orgânico quanto químico. Eu também tenho um outro adubo ali, é o Farinha de Ossos. Vai estar a fotozinha aí em cima do Farinha de Ossos. Outro adubo também que eu uso. Mas no momento eu vou apenas renovar esses dois adubos aqui. O Tygolde e o Osmocote, tá? O 14, 14, 14. Eu uso esse porta-adubo aqui, ó. Vou aproximar para vocês. Ah, Gerson, por que esse porta-adubo? Por que você não joga direto nas plantas? Veja só. Eu até fazia isso antes. Só que o que é que acontece? Às vezes tem muito passarinho por aqui, como vocês já podem ter ouvido aí nos vídeos. Vem ter vídeo, dentre outros. E esses passarinhos, eles às vezes posam na planta e tomam... A minha gata, ela tá querendo destruir tudo. Amor. Sabe? Sim. E eles vêm até a planta e ficam comendo o adubo. Fica beliscando. O orgânico, né? Por isso que eu coloco aqui nesse suportezinho. Aí eu coloco ele aqui dentro. Aqui, ó. Isso, aqui dentro. Fecho. E essa pontinha aqui eu fixo no substrato. No adubo, né? Na areia, vamos dizer assim. Então, pessoal. Eu uso esse adubo aqui, o Tygolde. E o Osmocote. Então, como se preparar? Como se preparar pra colocar? Pegou aqui. Vem. Preparar logo o Osmocote aqui pra vocês verem. Coloco. Coloquei aqui. Fechei. Fechei. Tá pronto. Esse adubo aqui, ele é um adubo de liberação lenta. É químico. É. Mas ele é muito bom porque a liberação dele é lenta. Então, ele ajuda muito a planta. É muito bom mesmo. Então, hoje eu vou preparar oito desse. E nove com o Tygolde. Tá bom? Que eu vou distribuir nos meus bonsais. Beleza? Então, vai seguindo aí. Bem, pessoal. Finalizamos aqui a preparação desse adubo, o Osmocote. E agora, vamos iniciar o adubo Tygolde. Como se preparar esse Tygolde? Eu gosto de fazer uns bolinhos. Eu sempre molho ele antes pra ficar uma coisa mais fácil de você colocar na cestinha. Tá ok? Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, galera. Olhe como vem o adubo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olhe. Olhe como vem aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu não coloco ele assim. Eu já coloco ele molhadinho. Certo? No exportador. Mas eu vou misturar. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Nesse recipiente aqui, ó. Vendo aqui. Vou colocando água. Pra fazer aquela laminha mesmo. A lama mesmo. Tá vendo? Aí, você vem com o porta-adubo. Aqui. E vai colocando. Ó. Colocou. Dá uma piladazinha. Fechou. Pronto. Pega mais. Colocou. Fechou. Trancou. Ó. Ó como fica, ó. Tá vendo? Tá tudo fechadinho. Aí, a água vai pegar aqui. E vai liberando aos poucos aqui. Vai chegar um momento que a raiz da planta vai buscar os nutrientes aqui. Aí, você vai notar a raiz subindo aqui, ó. Ela vai entrelaçar aqui. O quê? A raiz, ela tá buscando os nutrientes do adubo. Então, é muito importante. Certo? É muito importante você colocar nas plantas esse adubo. E, se você não tiver isso aqui, você pode fazer com os copinhos. Aquele copinho de café. Tem aqueles copinhos brancos de café. Pronto. Você pode fazer com ele também. Você pode furar eles pra água passar. E vira ele assim de cabeça pra baixo e coloca. Mas, vamos dar seguimento aqui. Bem, pessoal. Como vocês podem ver, estão prontos aqui, ó. Esses aqui são do Thai Gold. Aqui, ó. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Vem eles ali dentro? Eles ali dentro. E esses aqui são dos Mocote. E agora eu vou colocar nas plantas pra vocês verem como que fica. Beleza? Deixa eu ir pra cá. Pronto. Essa aqui é uma Caliandra. Aqui. Um de Osmocote aqui. Um de Thai Gold. Outro de Osmocote. E outro de Thai Gold. Já tá com os Mocotezinhos aqui em cima. Foi o que caiu da outra. Tá? Isso aqui é um ligustro. Aqui o do copinho que eu falei pra vocês. Tá vendo aqui o copinho? Pronto. Isso aqui eu furei. Olha como já tá. Eu vou tirar isso aqui. Esse pedaço. Ó. Lembra que eu falei pra vocês a questão das raízes? Ó. Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês verem. As raízes, ó. As raízes capilares. Eles vieram buscar os nutrientes aqui em cima. Tá vendo? Ó. É muito importante, pessoal. A gente adubar as plantas. Porque elas vivem em um vaso limitado. E às vezes não tem onde elas buscarem, assim, os nutrientes. E onde é que ela vai buscar os nutrientes? Nos adubos que nós colocamos. É como se fosse um bichinho de estimação. Que você tem. Você não tem que colocar comida pra ele. Pronto. Isso aqui vai ser a comida das plantas. Vou colocar aqui mais um de osmocote. Aqui no pezinho. E um de taigold. Porque já tem aqui o taigold. O que tá aqui. Que as raízes ficam buscando ele aqui. Pronto. Essa aqui que eu tenho é uma amora. Uma amora. Que eu fiz uma poda nela. Já dei uma armação. E ela começou a brotar agora na primavera. Ó, pessoal. Esse substrato aqui foi eu que preparei. Eu mostrei a vocês como se fazer o substrato também. Tem os vídeos aí embaixo. Quem quiser seguir. Pode seguir lá. Assistir o vídeo lá. E já vai deixando aí pessoal. O... A curtida. Vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Ó. Esse aqui é uma hambúrgaville. Eu vou trabalhar nela. Acho que próxima semana. Trocar aqui o substrato dela. Já tá bem. O guso aqui, ó. Aqui o copinho com adubo. Essa aqui eu não vou adubar ela. Que eu fiz a troca semana passada. Então adubo dela. Pra ela ficar forte. E pra que eu venha a trocar o substrato dela. Tá ok? Agora nós vamos pra o ximpaco. Eu tenho uns ximpacos. Aqui, ó. Tem esse ximpacozinho aqui. Vou colocar um osmocote. Que eu vou trabalhar nele também depois. Vou dar uma aramada nele. Ó. Pessoal, não tem essas tintazinhas brancas aqui. Foi o que eu pedi pra o pintor vir pintar aqui. Ele esqueceu de tirar as plantas. Eu pedi pra ele tirar. Ele não tirou, ó. Melhor aqui as plantas. O quê? Não acredito. Essa caliandra aqui, ó. Uma queridinha minha. Tá vendo? Isso aqui vai em um adubozinho aqui. Outro adubo aqui. Osmocote. E outro de osmocote aqui. Ó. Tá recheado. Aqui eu tenho esse procumblis também. Como vocês podem ver. Vou virar ele aqui pra seguir. Ó. Que bonitão. O pá. Então aqui, ó. Osmocote nele. Esse outro jacaré aqui, ó. Que eu vou trabalhar nele também. Isso aqui vai dar um árvore show de bola. Então vou colocar aqui osmocotezinho nele. Pronto. Já tem também outros osmocotezinhos ali. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like. Beleza? Se inscreve no canal. Pra ativar o sininho. Ou ativa o sininho também, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e fui!